Meu Bererico, minha caminhonete tava com o pneu murcho, eu não sei trocar o pneu, ela tem o seguro maravilhoso, eu acionei o seguro pra trocar o pneu dela meu bebê, faz favor, lança ela pra mim pra trocar aí, aí meu Bererico, e tem mais uma, seu dito barulho, checa a viatura, aí é meu, não tem restrições, eu não sou culpado de você ser quebrado meu bebê, toca pra mim aí, poderão, passar bens, e tem mais uma meu Bererico, aí ó, aqui é o X, só esse celular quebra você, passar bens, aí meu Bererico, você não tem ciência, você nem sabe o que que esse relógio faz, passar bens, passar bens, toca pra mim meu bebê, toca!